Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui quem faz sou eu, o Vitor, quer dizer, não sou o Vitor A partir de agora o meu nome vai ser Rilu Suco de Laranja, que é o nome do meu canal Fala galera, aqui é o Rilu Suco de Laranja e hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como baixar o Etelete de PS1 É aí que vocês ouviram, Etelete de PS1 Ó, tá vendo aqui? Mifunk vs Etelete PSX Ports, que é de PS1 Aqui está o jogo, né? Então, eu vou ensinar aqui pra vocês como baixar e jogar ele Pra isso você vai precisar baixar o jogo e também de um emulador chamado Classic Boy Muita gente já usou esse Classic Boy pra rodar algum jogo de, sei lá, Mega Drive, PS1, essas coisas aí Ó, vocês vão aqui em Manual Download Aí depois vocês vão baixar o jogo, né? Vocês vão aqui, ó É, vocês vão aqui, ó Download, Etelete, Versa Etelete Não precisa baixar esse bot zip, tá bom galera? Não precisa baixar ele Eu não vou baixar porque eu já tenho ele, beleza? Agora, depois de baixar, vocês vão aqui no Classic Boy Pro, né? Eu não paguei nada, eu só achei ele aí E tá de graça Beleza, você vai fazer o seguinte Eu já testei o jogo e ele já tá funcionando Pra isso vocês vão clicar aqui, tá vendo? Vocês vão clicar aqui E vocês, ó Tô apertando aqui errado tudo Aí vocês vão vir aqui em Downloads Aí vocês vão colocar Etelete Bean Aí, vai lá Pressione e segure para as operações, tá? Aí você vai colocar aqui Adicionar a lista de jogos Aí fala assim Um desconhecido, você quer especificar a categoria dele? Aí você aperta OK Aí você vai em Sony Playstation Beleza? Você vai apertar em OK Aí vai lá, por favor, espere É só esperar Quando essa tela saiu Você vai aqui em Sony Playstation Vai clicar em Versatility Tá vendo? Aí vai tá as configurações e tudo Aí você vai colocar em Começar novo jogo E aí pronto Só abrir essa tela E agora o jogo vai estar rodando Desculpa se o som assustou você Mas enfim Tá aqui, galera Friday Night Funk Etelete de PS1 Tá vendo? Maneiro, né, galera? E tipo, tá rodando lisinho, galera Eu nunca pensei que ia jogar um jogo do Etelete Vamos pro Freeplay Eu gosto de ir pro Freeplay, né? Tá aqui System of Freeplay Caraca, tá muito bom esse port Eu vou jogar ele todos os dias, mano Se bem que tem outros ports, galera Tem outros ports desse Se quiser eu posso trazer mais Comenta aí embaixo nos comentários Qual port você quer que eu grava, ok? Lembrando que eu vou mudar essa tela aí do gravador Vou nessa System of Free no Hard Mas aí você fala Como é que joga? Bom Pode Eu vou testar cada uma das setas, ok? Olha só, mano Eu não Tipo, caso o seu celular for meio fraquinho Não conseguiu dar pelo menos o jogo original Baixa essa versão aqui de PS1 Port Ah, tá Ah, entendi Ou é pelos botões Ou pelos... Ou pelas setas Calma aí Ai, caramba Nossa senhora Eu tô muito ruim Tá, tem o botão que... Vai sair e tem o botão que reiniciar Eu vou apertar o botão de sair Bem Como é que sai dessa tela? Eu... Eu não sei Eu apertei o Start Bem Deu pra ver como é que funciona, né? O jogo Bom Tá vendo? O jogo tá rodando bem lisinho Tá, apertei o Start Ah, eu acho que isso aí é pra reiniciar o jogo Ah, não, não é não Eu vou jogar a mais tranquila Que é a Dream of Peace Porque as outras são muito difíceis, mano Galera Se quiser Eu posso até fazer um desafio Que é jogar essas músicas difíceis pelo celular Porque, mano O celular é uma tela minúscula Vocês não fazem noção Meu Deus, galera Eu sou muito ruim nesse esporte, mano Galera Eu não sei o que que eu faço de verdade Eu vou fazer Algumas configurações E vou ver se eu consigo jogar Se eu conseguir jogar pra vocês Eu posso trazer as As músicas pra vocês Então, galera Esse foi o vídeo De como baixar E rodar o jogo Tá vendo? Vou apertar o Start pra sair Ok Eu vou dar uma configurações É... Nesse... Nesse emulador E já volto Já volto não Eu posso trazer Pra um próximo vídeo E tipo É realmente o mod do Eternity Só que portado pro PS1 Olha só que da hora Dream of Fizzes Diacophobia Postmortal Playting E system failure Eu vou trazer Essas 5 músicas Assim que eu conseguir É... Meio que Conseguir rodar As notas Porque são muito difícil Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações Comentar algo Ah, e não esquece De uma coisa, galera Não se esqueça Que Eu vou postar vídeos É... No horário que eu quiser Porque Quarta-feira Na quinta-feira Que vai ser amanhã Não vai ter aula Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Então comenta aí Outros pods de PSX Que eu possa rodar É... Nesse Classic Boy Então é isso Muito obrigado por todos Tchau Tchau